Ronaldinho no último sábado, dia 21, completou 40 anos de idade. Campeão da Copa do Mundo de 2002, duas vezes melhor do mundo pela FIFA e reconhecido mundialmente pela sua habilidade. No vídeo de hoje, resolvemos separar 10 mitagens do nosso bruxo em todos esses anos de vida. Então se você curtiu a ideia desse vídeo, fica por aí, porque esse é o Joga Bonito de hoje. Mitagem número 1, piscina. Vamos começar esse vídeo já com um bom humor. No ano de 2014, Ronaldinho apareceu na mídia com uma foto que chocou algumas pessoas. Enquanto na época muitos estavam pensando para quem iria a bola de ouro, o bruxo estava se divertindo. A foto que circulou na internet foi essa aí, com 5 garotas na piscina. Na época, essa foto dividiu opiniões entre o grupo feminista e os fãs do bruxo. Para você ter uma ideia, essa foto chegou até a ser motivo de pergunta em coletiva de imprensa. Dá uma olhada. Ronaldo repercutiu muito durante suas férias aquela foto da piscina. Como é que você encara a exposição... Não vou negar que estava bacana a situação. Mas como é que você encara? Mas, e aí? Você acha que ele pegou o pesado postando essa foto com as garotas? Ou não foi nada demais? Comenta aí pra gente saber. Mitagem número 2, aplaudido pelo maior rival. Bem, essa daqui com certeza você já viu, mas não poderíamos deixar de lado. Ronaldinho foi aplaudido pela torcida do Real Madrid quando jogava pelo Barcelona. Já pensou ser aplaudido pelo seu maior rival? Realmente, coisa de bruxo. Ronaldinho, em 2015, falou um pouco sobre esse jogo histórico. Lembro de tudo perfeitamente. Das jogadas, dos dribles, das finalizações. Tive a felicidade de marcar dois gols, de ser aplaudido no Bernabeu. Um jogo histórico e tenho isso muito vivo na minha memória. Vem momentos maravilhosos. Foi um jogo que entrou para a história e é sempre uma alegria recordar. Mitagem número 3, invicto no galo. Ronaldinho Gaúcho teve uma passagem no Atlético Mineiro de 2012 a 2014. E por lá, como sabemos, ele conquistou o coração de muitos torcedores. Além de ter ganhado uma Libertadores com o clube, o bruxo pode se gabar de um feito incrível também. De 2012 a 2014, ele não perdeu nenhum jogo no Independência, estádio do Atlético Mineiro. No programa do Bolívia dos Impedidos aqui no YouTube, Ronaldinho disse Desde que eu entrei no Atlético, eu entrei e fui embora sem perder nenhum jogo no Independência. Eu levo no meu coração com muito orgulho. Lá, ninguém me ganhou. Mitagem número 4, Ronaldinho já marcou uns gols na cadeia. Bem, isso não é de se orgulhar. Mas o bruxo é o dono dos rolês aleatórios e não poderíamos deixar de colocar isso aqui, até porque aconteceu recentemente. Pra quem não sabe ainda, Ronaldinho e seu irmão foram detidos no Paraguai por apresentar passaportes falsos. Desde então, os dois estão presos no país. Por lá até o momento, não temos informações de quando ele vai sair. O caso não para de se estender e estão fazendo uma grande investigação. Mas no meio de tudo isso, Ronaldinho foi convidado a participar do campeonato da cadeia. Isso o craque recusou, mas aceitou participar de uma rápida partida. Nesse jogo, o time do Ronaldinho ganhou por 11 a 2, com 5 gols e 6 assistências do bruxo. Não tem jeito. Por onde ele passa, ele tem que driblar e fazer gols. Mitagem número 5, Ronaldinho já marcou. Já zoou o Messi. Todos aqui sabemos a importância que o Ronaldinho, como jogador de futebol, teve para o Barcelona. Para se ter noção, o Barça tem até um documentário sobre ele como título, quando o Barcelona recuperou o sorriso. O documentário está no YouTube e vale a pena assistir. Mas nessa quinta posição, não estamos para falar sobre essa importância que ele teve para o Barcelona. E sim, sobre a resenha de vestiário que o craque acabou revelando também no programa do Bolívia dos Impedidos. Segundo Ronaldinho, ele fazia Messi buscar água e café para ele. Messi mandava ele buscar café e água. Ronaldinho falou isso exibindo seu famoso sorriso e disse também que Messi é um grande amigo. Mitagem número 6, Rolés Aleatórios. Ronaldinho é o dono dos rolês aleatórios e isso não podemos negar. O cara aparece na Copa do Mundo tocando o tambor, embalada com garota nas costas e até cozinhando na casa dos outros. Então essa posição é mais do que merecida para todas essas mitagens do bruxo. Mitagem número 7, já pediu uma jornalista em namoro ao vivo. Essa também todos nós já vimos. Ronaldinho pediu uma jornalista em namoro ao vivo no Dia das Mulheres em 2013. Mitagem número 8, títulos que só ele tem. Ronaldinho foi o primeiro e até hoje é o único jogador da história do futebol que já ganhou uma Libertadores, Champions League, Copa do Mundo e que também já foi eleito o melhor jogador do mundo. Será que vai demorar muito para isso acontecer com outro jogador? Mitagem número 9, devolveu o sorriso para o Barcelona. Como dissemos na posição número 5, Ronaldinho teve uma grande importância para o Barcelona na época em que passou por lá, que foi de 2003 a 2008. Segundo o presidente do Barcelona, Ronaldinho devolveu o sorriso para o clube e Messi deu continuidade. Por lá, o bruxo foi eleito o melhor jogador do mundo, ganhou Champions League, La Liga, Supercopa da Espanha e por aí vai. Até hoje, os torcedores do clube tem um carinho muito grande por ele e com certeza isso vai se passar de geração para geração. Metagem número 10, deu o passe para o primeiro gol de Messi. Na posição número 5, eu disse que ele deu uma zoada em Messi, mas Ronaldinho também ajudou bastante o craque argentino no clube. E isso foi muito bom para Messi, além de conseguir se enturmar com seus colegas de time, ele ganhou um grande amigo. Ronaldinho admira muito o camisa 10 do Barcelona e sempre que tem uma oportunidade de falar do craque, ele não economiza em elogios. Messi é o maior da história, sem dúvidas. Ninguém fez o que ele fez e eu espero que ele jogue mais 20 anos. Aqueles que amam futebol gostariam de vê-lo por muito tempo no Barça. Quando ele sair, ninguém vai estar apto a usar a camisa 10. Ronaldinho teve a oportunidade de dar o passe para o primeiro gol na carreira do melhor jogador do mundo e com certeza isso vai ficar marcado. Messi o admira muito e também escolhemos uma bela declaração do argentino para encerrarmos este vídeo. Dá uma olhada. Como sempre disse, aprendi muito ao seu lado. Sempre estaria agradecido pelo quão fácil tornou tudo para mim quando cheguei ao vestiário. Tive a sorte de compartilhar muitas coisas com você e me alegro muito, porque além de ser um fenômeno com a bola, você é uma grande pessoa e isso é o mais importante. Ainda que decidaria, o futebol jamais se esquecerá do seu sorriso. Todo o melhor, Rony. Será que Ronaldinho tem moral com o craque argentino? Essas palavras realmente foram muito bonitas. Mas e aí? O que achou das mitagens que trouxemos aqui desse grande jogador do futebol? Deixe a sua opinião aí nos comentários para a gente saber. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo seu acesso. E esse foi o Joga Bonito de hoje. E esse foi o Joga Bonito de hoje. E esse foi o Joga Bonito de hoje.